Olha, companheiros, companheiros, eu não tenho perguntas a fazer, mas antes da saída da lei que eu quero agradecer a ela, a Ofélia e ao Assis, o que eles fizeram pela democracia em nosso país, por justiça e igualdade em nossa sociedade. Enquanto eu ouvi esses relatos, eu ouvi muitos outros no curso desse um ano e meio, um pouco mais, que foi quando a Comissão Nacional da Verdade foi criada e as comissões estaduais e os comitês foram se organizando e sendo criados. E durante esses testemunhos de hoje eu fiquei a refletir e também a fazer uma certa autocrítica. Eu fico a me perguntar, será que testemunhar isso uma, duas, três vezes também não é uma injustiça, também não é uma tortura? Além disso, as pessoas que têm testemunhado, e muita gente testemunha há muitos anos, não só nesse tempo das Comissões da Verdade, e muito do que já se apurou, os livros que o governo já publicou, foi fruto de depoimentos dos familiares, da pesquisa, da busca e da revelação dos familiares. E eu fico a me perguntar, como é que se sentem os familiares, ouvindo os nomes, indicando os nomes, apontando os nomes dos criminosos, dos que mataram, os que mandaram matar, os que desapareceram, né, e os que mandaram desaparecer, né, os que surraram em nome de donos das terras, dos latifundiários, eu fico a me perguntar, não está na hora da gente apresentar alguns resultados concretos, levando a barra, né, do depoimento? esses criminosos, não se sabe, não se sabe o nome deles, não se sabe quem era na hierarquia militar, os chefes deles, não se sabe onde foi que essas torturas se deram, não se sabe das casas, das casas da morte, e são várias, em vários lugares, a gente sabe o endereço, tem testemunhos concretos dos assassinatos e das torturas pelas quais os militantes passaram nessas casas da morte. Não já foi denunciado o forno onde eram incinerados os corpos dos jovens militantes que lutavam contra a ditadura militar pela democracia, eu acho que está na hora do chega, eu mesma fico a me perguntar, que direito nós temos de repetir, trazer essas pessoas para repetirem, se não está na hora da gente dizer, olha, vamos ver a verdade, foi o único lá na Comissão Nacional da Verdade, o Ustra, e debochou de todo mundo, debochou da Comissão Nacional da Verdade. Desculpe, eu estou fazendo um desabafo, estou fazendo um desabafo, me sentindo também responsável num certo sentido, da gente não basta tudo isso, e levar quem de fato deveria responder, ou é de fato responsável por esses crimes, a barra dos tribunais. Não dá para ficar simplesmente, vamos apurar a verdade, vamos dizer os nomes, vamos fazer um relatório bonito, colocar no artigo nacional, e vamos reconciliar, porque eu lutei contra essa lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, não estou cobrando a Maria Rita individualmente, absolutamente, não estou cobrando a Comissão da Verdade diretamente, nós estamos nos cobrando a nós mesmos, ao governo brasileiro, à sociedade brasileira, porque se a gente não se mobilizar, se a gente não pressionar, se a gente não exigir do governo, o nosso governo, não é um governo da direita, não é um governo que é responsável daquelas forças que são responsáveis pela Dura Mirilá, são governos nossos, e esse governo nosso tem feito muito pouco para que essa verdade venha à luz, e para que se faça justiça. Me tocou muito quando a Neide dizia, olha, eu não reconheço essa lei da amnistia, e ela dizia, foi mais uma injustiça que nos fizeram. fazer uma lei de amnistia, que amnistiou também os que mataram meu pai, desapareceram com meu pai, cometeram os crimes hediondos, cruéis, que se cometeram durante aquele período. Então não basta reconciliar, não há possibilidade de reconciliação em quem matou e em quem foi assassinado, não há possibilidade de reconciliação. vamos procurar toda a verdade, responsabilizar quem é responsável e vamos fazer justiça nos termos da lei, nos termos da lei, da lei que foi construída na democracia. Vamos julgar, processar, julgar e punir nos termos da lei. nada mais justo do que isso. E outra coisa, vocês lembram, diziam, nós, a frente, as línguas de camponeses tiveram conquistas, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, mas é muito pouco pelo preço que foi pago. A gente não pode deixar de lembrar que o latifúndio continua, a concentração da terra está na mão de poucos, os assassinatos de trabalhadores rurais continuam, o trabalho escravo continua, o trabalho escravo continua, as reservas indígenas estão sendo ocupadas, estão negadas aos índios, aquilo que é deles, desde que existe o Brasil, o país, antes de mesmo de ser da forma como se apresenta a partir de um tempo. E eu pergunto a Neide, vocês sabiam, ou sabem, a Neide já saiu, mas vocês sabiam e sabem que tem uma lei na Câmara? Desde 2000 e... Foi antes da lei de 2010, 2011, 2010, quando o Supremo Tribunal, de forma absurda, criminosa, considerava e declarava que a lei da anistia brasileira era constitucional, porque certamente não quis enfrentar o poder constituído. Enquanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é subscritor das suas convenções, está, condenou o Brasil, o governo brasileiro, a mudar essa lei da anistia, ela é um assíntio, é um assíntio a quem pagou com a vida, com estupro, com assassinato, com desaparecimentos forçados, tem uma lei que anistiou todo mundo, anistiou, anistiou todo mundo. E aqui eu quero fazer um apelo muito forte, sobretudo aos jovens, que começam a acordar as suas consciências. Não pensem que essa onda de manifestação de rua vai acabar, não. Porque também os jovens já perceberam que ou se vai para a rua e se cria condições políticas para mudar a realidade, ou ela não vai mudar, porque quem está muito bem não quer mudar nada, não quer mudar nada. Então, companheiros, olha, nós temos ainda pela frente uma grande luta, não vamos concluir o que deveria ser feito no resto de dois anos, ou até mais de seis meses que a presidente deu para o trabalho, eu imagino uma comissão para percorrer esse país todo, vendo cada situação com a diversidade que cada situação apresenta. Eu sei do trabalho da Maria Rita, viajando para o país inteiro, e ela não é liberada para fazer esse trabalho, ela acumula com o trabalho profissional dela, assim como os outros. nós lutamos contra uma comissão da verdade apenas com sete pessoas, para trabalhar dois anos, sem autonomia orçamentária e financeira, e condicionada às injunções políticas, quando a sociedade ainda estava desmobilizada ou meio alheia ao que se estava acontecendo. Desculpe, companheiros da mesa, eu sei que estamos todos cansados e com fome, mas eu não sairia em paz se eu não fizesse esse desabato. Ou a gente leva os responsáveis, se já estão vivos, se não estão vivos, se não estão vivos, vamos levar os nomes, nome, endereço, tempo, o que fizeram, quem eles torturaram, quem eles mataram, quem eles desapareceram. E não tem essa, e não tem essa, e não tem essa, e não tem essa de fazer esses depoimentos desses ladrões, desses criminosos, escondido, tem que ser diante da imprensa e diante de audiências públicas abertas. Eles não merecem, eles não merecem sigilo, eles não merecem sigilo. E a gente tem que exigir da Câmara e do Senado a aprovação desse projeto de lei que dá uma nova interpretação à lei da anistia. Só muda a interpretação do artigo 1º, que é isentar do benefício da anistia aqueles que foram responsáveis pelos crimes bárbaros de lesa humanidade que ainda estão intocados. Eu vou dar a palavra a Maria Rita, Kel, mas companheiros, eu acho que esse encontro hoje aqui, para mim, foi a gota d'água. Para mim, foi a gota d'água. Eu não gostaria de me ver submetido mais nenhuma vez a lei de passar por esse sofrimento que é reviver aquele momento e aqueles tempos e aquelas situações trágicas. Eu não quero mais ouvir, chamar o Assis Lemo e a Orpélia para, de novo, trazer de volta um passado terrível, trágico. E ainda ter um país que ainda as prisões estão torturando seres humanos. As prisões torturam seres humanos. Os trabalhadores estão sendo assassinados aos milhares por esse país afora. A população amontoada nas favelas de cortiços dos grandes urbanos. Seres humanos morando nos barcos de viaduto e sendo expulsos nos barcos de viaduto pela polícia. E são os nossos irmãos nordestinos e de outros estados que, por não terem terra para trabalhar e para viver com dignidade, procuram a cidade grande. E a cidade grande não tem lugar para eles. E outra coisa, nós temos que exigir do governo a reforma agrária, a reforma urbana. Não dá para esperar mais. E se esse governo, se esse governo, que é o nosso governo, não fizer isso, não haverá outro governo que faça. Mas o agente apreciou. É um governo que tem um ministro que é desses latifundiários que assassinaram Margarida Alves. O neto do Ribeiro, que é o latifundiário, que mantou passar com uma bala assassina a líder sindical Margarida Alves. Se é para isso, não vale a pena a gente ter comissão de verdade. Ou a gente vai às últimas consequências, ou não vale a pena manter esse esforço que os companheiros e as companheiras vêm fazendo. Eu acho que chegou. Basta. Vamos para a rua. Exigir justiça. Exigir igualdade. Exigir aquilo que o país precisa fazer. Me desculpem. Me desculpem. Mas eu estou na minha casa. Eu estou na minha terra. Eu fui expulsa da minha terra porque eu estava na luta dos trabalhadores camponeses, que foi a sequela das ligas camponesas. E a gente ia para as latadas da campo e perguntavam, você é trabalhador rural? Você é camponês? Não, eu não sou camponês. E você é o quê? Você não trabalha na terra, você é trabalhador rural? Sim, é o medo, porque eles viam como consequência do massacre das ligas camponesas. As ligas camponesas estão aí muito vivas. E o massacre dos trabalhadores jurídicos continua. E, portanto, a contribuição, o patrimônio que nos deixam esses companheiros que passaram por isso, a Ofélia, o Assis, o Assis, o Assis, a Neide e tantos e tantos e tantos outros por esse país afora que ainda estão procurando os ossos dos seus familiares para, pelo menos, ter um lugar onde rezar e acender uma vela. E tem muitas ossadas ainda, já encontradas, mas os governos não bancam a investigação dessas ossadas. Tem ossadas de perus, nós conseguimos investigar e descobrimos nove desaparecidos políticos apenas no poder da prefeitura. Nós conseguimos rebelar a vala clandestina de perus, identificamos nove ossadas de desaparecidos políticos, cientificamente comprovadas, que eram elas, e tem mais de mil ossadas aguardando, se deteriorando, que o governo não banca os custos da investigação e da perícia, do periciamento dessas ossadas. A UNB tem um monte de ossos que foram arrancados da guerrilla do Araguaia, tem os ossos, mas não se faz o exame, a análise, a investigação, a declaração científica de quem são aquelas que são aquelas ossadas. Portanto, companheiros e companheiras, me desculpem o desabafo, e eu estou fazendo desabafo porque eu sei das pessoas que eu conheço aqui, das pessoas da mesa que estão aqui, a partir da minha companheira, Maria Rita Kel, que está fazendo um esforço extraordinário, mas eu pico a me perguntar, até onde vai o esforço da Maria Rita e dos outros companheiros e companheiros daquela comissão, se eles não têm as condições que nós temos que dar, nós é que devemos que dar, exigir do governo plenas condições para que essas ossadas sejam examinadas, para que a verdade venha à luz e que os responsáveis por eles sejam devidamente punidos pela justiça. Obrigada. Obrigada.